Basicamente eu entendi que eu preciso me matar Oi, eu sou o Breno Moreiru, hoje não temos cenário rosa atrás de mim E na verdade, eu tô atendendo a um pedido de uma seguidora aqui do canal Que uma vez que ela me viu na rua, ela falou assim Breno, sabe por que eu tenho vontade? De ver tudo da sua rotina Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir E eu pensei, ai, por que não? 2024, um ano novo, fazer coisas diferentes Eu sei que eu acordo morrendo de preguiça Por mim eu deitaria mais um pouco Mas o gato, quando ele vê que eu acordo Ele não me dá sossego mais Aí eu vou, né, arrumar cama e tal Nesse dia especificamente, eu fui guardar a roupa que eu catei do varal Porque, né, gente, apesar de estar trabalhando, falando de muito glamour dos outros Eu queria mais glamour na minha vida Eu acordo nesse horário, por mais que eu queira acordar cedo À noite é quando eu me sinto mais produtivo Então, pra mim é difícil deitar 11 horas Até porque agora que tá passando o BBB É difícil deitar cedo Por mais que eles tenham reduzido bastante as dinâmicas Principalmente na segunda-feira Depois que eu levanto, vou tomar café Ainda bem Que são só 5 dias de dieta Ai, que saudade de um pãozinho, meu Tem que dar oi pros gatos, né Essa é a Malu Esse é o Link Antônio E essa é a Lilo Moreiru Que eu não mostro mais no Instagram Porque o povo não sabe aproveitar os benefícios que eu dou, né Quando eu tô expondo a minha vida Então eu vou escolher expor mais aqui no YouTube Acabei de voltar da academia Estou aqui, ó, com compras E eu tô me preparando Que vai vir uma pessoa aqui retirar a escrivaninha Escrivaninha que eu tô vendendo, gente Basicamente eu entendi que eu preciso me matar Gente Deixa eu explicar melhor o negócio que eu tinha falado ali no elevador Porque é o seguinte Eu me mudo muito, sabe Depois que eu cheguei aqui em São Paulo Os móveis da minha casa Eles eram lá do apartamento de BH Dos apartamentos de BH Parece que como a casa Tipo, tem uma familiaridade na casa ainda de outro lugar É como se eu não estivesse habitando um novo espaço E aí eu estou nesse momento de encabeçar essa mudança de ares mesmo, sabe De visual Não que eu precise desapegar de tudo Tipo, não tem como eu desapegar do gato mais carante do universo Me matar nesse sentido de, tipo assim, matar a versão que eu era Que em São Paulo Que em São Paulo requer outra energia Do mesmo jeito que precisava de outra energia Eu moradia na Estônia, na Polônia, na Suécia Em BH Mas foi a primeira vez que eu me mudei com móveis E isso é muito diferente Casa pra mim é uma coisa muito importante Eu me recarrego muito na minha casa Se minha casa não tá na mesma frequência que eu preciso pra me recarregar Eu gosto de fazer esse movimento Eu sou de escorpião, né Tem um Plutão ali que é o planeta da morte, né Hades é o deus da morte Então eu tenho muito isso de matar as minhas versões Mas eu também sou uma Fênix E eu gosto de renascer Confesso que São Paulo ainda é muito caro pra mim Mas estou aqui resistindo Tem umas coisinhas novas Tipo a cama é nova Eu fiz uma parceria com o colchão Eu também tô nessa mudança de estilo Eu cheguei a postar um vídeo aqui ano passado Sobre limpar o guarda-roupa E eu preciso limpar ele de novo Eu tô gostando da experiência também de gravar vlog Eu tô experimentando, na verdade Tô muito sozinho aqui, sabe Claro que eu tenho amigos aqui em São Paulo Eu amo eles Mas o dia a dia é bem solitário Na pandemia não era um problema pra mim Porque era obrigatório Em São Paulo não E é muito difícil eu querer sair de casa Porque eu trabalho de casa Eu sou uma pessoa bem caseira Então eu estou me forçando a sair de casa A conversar mais com pessoas Porque eu também sou bem prospectivo Apesar de trabalhar com comunicação Eu converso muito com meus gatos e a cachorra Estou pronto pra entrar numa nova era Então eu tô fazendo o planejamento assim Pra trocar o cenário E eu quero estar vestido de acordo com o cenário O cenário vai... Gente, o cenário novo vai ser muito legal Eu tô olhando também umas mudanças Aqui pro Instagram Eu quero que tenham um viés mais de moda Eu não sinto que eu sou uma pessoa muito da moda De fazer muito caralho e tal Acho que eu sou uma moda mais divertida Por isso eu gosto tanto de Bete a Feia Que é falar de moda de um jeito com humor Eu tô nessa fase assim, Bete a Feia Mas eu já tô na fase Bete a Feia, fase 3 Que tipo, ela entendeu que ela era estranha O link Ela faz um bom trabalho Ela melhorou o networking dela E eu preciso melhorar o meu Conversar mais de boca As pessoas vão ficar tão nervosas Suando que nem um porco na churrasqueira E a quarta é BAM A oportunidade pra me catapultar E eu ser um editor de moda Eu voltei a fazer terapia Conversando na terapia Eu sempre tenho essa síndrome assim Do estranho, sabe? Tipo, seu patinho feio Tal qual a Bete a Feia E uma coisa que me dá muita confiança Que me deixa assim Ninguém pode me abalar É quando eu faço Alguma parte da minha roupa, sabe? Tipo, é muito difícil pra mim Achar coisas direto da loja que eu goste A viagem que eu fiz pra Buenos Aires Também foi muito boa por causa disso Que entender que eu gosto de adorno E a gente vive hoje Numa sociedade muito feste Fashion De repente uma crítica Pra facilitar a produção O adorno meio que morre, né? E eu não gosto disso Não gosto de uma roupa básica Eu gosto de, tipo, assim, detalhezinhos E eu tenho muita dificuldade também Me vestir do dia a dia Eu gosto de me vestir pra evento Que eu posso carregar um monte de coisa no look E aí eu tô pesquisando muito sobre isso E eu quero começar a postar isso no Instagram Mas eu sinto que... Ai, nada está ao meu favor Então eu tô experimentando novos jeitos de criar E eu também... Nossa, eu tenho muita dificuldade em ser pouco vulnerável Eu sou 100% vulnerável E na internet eu vejo que as pessoas são pouco vulneráveis Que... Ah, não, estão erradas Mas eu sinto que eu sou muito coração E nessa coisa de, tipo, será que eu falo ou não? Minha cabeça vai longe Eu penso vários cenários E eu simplesmente não faço nada Tipo, eu acho que eu tô sendo muito vulnerável Eu tô me mostrando demais Chega, né? Eu tenho que fechar público Eu tenho que aparecer Então é isso que eu tô mudando no momento Agora eu vou tomar banho Se dependesse do gato eu ficava aqui o dia inteiro, né? Mas bora lá Ai, eu vou tomar banho Ai, que vergonha Por recomendação da minha nutricionista Eu comecei a fazer uma dieta detox Que dura 5 dias só E é basicamente não comer carne vermelha Não comer grãos, arroz, feijão, etc Derivados do leite nem amendoim Essa dieta é basicamente pra desinchar, desinflamar E eu sinto que deu resultado Eu já terminei essa dieta Eu emagreci 6 quilos Eu estou um pouco chocado Porque eu nunca fiz uma dieta à risca assim E é uma dieta que exige muito tempo de preparo Todas as coisas Então eu faço tudo em grandes quantidades Fiz um molho de tomate Eu posso comer basicamente Batata, batata doce Frango, ovo Molho de tomate, moranga E folhas E suco também à vontade Que é uma coisa que eu tô gostando A indicação da dieta não foi tanto pelo emagrecimento Foi mais pra acordar meu corpo Porque é muito fácil de eu entrar numa rotina Eu faço sempre a mesma refeição O mesmo exercício físico E eu acho que deu resultado Nesse sentido assim Eu me senti mais forte pra fazer exercício Depois do almoço Eu fui visitar esse antiquário Com meus amigos Andy vizinhos Gui e Rafa Que também tem um perfil lindo no Instagram De decoração Viemos aqui olhar Aqui é tipo um brechó É, um antiquário Um antiquário Gui e Rafa Gui e Rafa É porque tá espelhado Eu não sei porque é onde minha mão tá indo Mas tá um calor Acho que tem umas coisas muito legais Mas tá bem quente E o Breno já veio preparado até com contato de frete É porque eu vim de ice que ele vai ganhar hoje A gente veio aqui porque o lugar tá fechando E aí tudo tá com 40% de desconto que você compra aqui Tô pensando ainda se eu levar alguma quinquilharia Porque eu amo Gente, olha essa touca É touca térmica, não é? É, eu acho que é pra ela secar o cabelo Bota o secador aqui Devia ter o secador, né? E a cabeça aqui Eu achei uma coisa meio Marina e Diamond Aham Acho que é a luz ali Ainda vem uma escova E um pente Cortou o secador Siga assim Ó, Rafa pediu um pastel Nossa Quente E aí a moça ofereceu pra partir Ela não é inocente Ela não sabia que ia dar trabalho, né amigo? Essa é carne louca, palmito e queijo Agora eu tô assustado Porque eu pedi o meu com dois queijos Eu acho que vai sair uma coisa... Ah, vem aí o entupimento de artéria Camarão E queijão do norte E palmito E ainda calda de cana Saúde Presente Presente Eu ganhei o... Obrigado, Daniel Gente, tô sorteando um pose, tá? Comenta aqui Quer ganhar um pose Que eu faço atenção de enviar pra casa da pessoa Indo pro cinema Sem almoçar Tô com muita fome Comendo castanha Aluc Até troquei de relógio Eu tô mostrando no espelho Sendo que eu podia mostrar aqui, né? Tô todo bom Olha a frana Ar-condicionado Cristal suado de BH Uma ideia de comparação Delícia, né? Esse aqui é o maior alcalde Com molho de laranja E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto